E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho do município baiano de Sobradinho para inaugurar a primeira etapa da usina fotovoltaica flutuante da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha que acompanha essa viagem lá na Bahia. Gabriela Noronha, bom dia pra você. Esse é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia flutuante do Brasil. A ideia é aproveitar o reservatório da usina para aumentar a capacidade de geração. São mais de 3.700 placas solares que foram instaladas nas águas do Rio São Francisco pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco. E essas placas devem gerar energia complementar com baixo nível de impacto ambiental e otimizar os custos. Esse projeto piloto é resultado de uma parceria com o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro vai participar aqui da inauguração que deve começar logo mais às 10 horas da manhã. O presidente vem acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite, e do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriela.